Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer 24 horas comendo comida rosa versus verde E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, roda a vinheta, super poderosa, super maluquinha Que isso? Super vermelhinha, super verdinha, super vermelhinha, super verdinha E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram e no nosso TikTok Yes Então, bora pro vídeo Bora Relembrando aqui os velhos tempos, né pessoal? Isso mesmo Quando eu e a Manu fizemos o nosso primeiro vídeo 24 horas comendo comida vermelha versus verde Verde E eu sou verde de novo, né gente? E agora eu sou rosa, pessoal Isso mesmo E nós vamos anotar algumas coisas que dá pra gente comprar pra gente poder comer, né? Isso mesmo E não vai ficar com fome, né gente? É verdade No caso, eu só posso comprar comida rosa pra mim poder comer E eu verde Então, bora anotar Bora Pessoal, já estamos aqui pra anotar o que nós podemos comprar pra gente poder comer E eu e a Ani temos uma caneta da nossa cor, gente Isso mesmo, cor verde e cor rosa Versos Versos Na verdade, eu amo muito verde, a Manu ama rosa Eu amo muito rosa Mas nós trocamos, né pessoal? Isso mesmo, gente Então, bora lá Já Eu posso comer da Naninha Porque é rosa Alface Olha, da Naninha Tem iogurte também Tem iogurte, vou anotar Manu pode comer brócolis A Manu só tá com a verdura e eu tô com umas coisas boas que eu gosto Tá bom Mas a Manu também não gosta muito de da Naninha Milena, pode comer presunto? É, eu não gosto de presunto não Eu posso beber de torente porque tem rosa É rosa ou é vermelho? É um rosa Acabei de lembrar Sabe aqueles macarrões? Que tem tipo rosa, verde Tem rosa, tem verde e tem amarelo, eu acho É, só que a gente vai comer o rosa e o verde É verdade, a gente pode comprar pra separar É, vai, escreve macarrão Macarrão Ai, eu não tô lembrando de mais nada Nem eu Quem deram se tivesse aqueles bolinhos rosa Em vez disso, tipo assim Só a calda ser rosa, do jeito que tem É Ser tudo rosa Eu não tô lembrando de mais nada Mas dá pra fazer bolinho rosa É Boa, boa, boa Dá pra fazer verde e colocar corante Dá, coloca aí, Nanu Corante a gente não precisa comprar Porque tem muito corante aí em casa, pessoal Pessoal, eu e a Manu já estamos aqui no carro Indo pro supermercado comprar as coisas Isso mesmo, gente E olha, nossa máscara é meio verde Meio verde, a dona é meio verde E a minha é meio rosinha A minha é tipo um verde e água, né, gente? É verdade, a minha é tipo um rosinha bebê É Olha o que a gente tá calçando, gente Pra ir pra lá Olha Pantufar Pantufar Nossa, a minha é de pantufa E a minha é rosa Isso mesmo Na verdade, a verde é minha Só que como a Manu é verde, eu emprestei pra ela E a rosa é dela E aí ela me emprestou É, resumindo, a gente trocou Na verdade, trocou de tudo, né? Trocou de roupa, trocou de máscara Porque essa máscara é minha E essa máscara é da Manu Essa blusa é minha E essa blusa é da Manu Isso mesmo, gente Só faltou a capinha ser verde, né? Eu tinha uma, mas eu não coloquei Porque essa aqui é nova, né, gente? É mais bonitinho Eu sou roxa agora E aí eu sou rosa ainda Pessoal, já chegamos aqui no supermercado E nós achamos uma bebida verde Sabor a uva verde, hein, Manu? Você gosta de uva verde? Pera aí A gente nunca provou, né, pessoal? Então a gente vai provar pela primeira vez Na verdade, Manu, que eu não posso comer nada verde Tá, que é muita coisa de comer, né, gente? É, que é muita coisa de comer mesmo É, que é muita coisa de comer Gente, sério Eu não gosto muito de presunto E eu queria muito trocar Porque, tipo assim Uma das minhas frutas preferidas, assim, é uva Ainda mais uva verde Que é a cor da Manu, né, pessoal? Para, Manu Você quer? Não Eu vou comer a uva E eu vou comer presunto, rosa Hum, que delícia Quer um pouquinho? Não, obrigada Eu vou comer meu danoninho, né? Então também Já cansei de comer presunto Você tem que comer um e meio Um e meio, já tá ótimo Tá ótimo Hum, olha aqui, pessoal O danoninho é rosa A embalagem é vermelha Mas aqui é rosa, tá? E aqui, gente, olha É verde Hum Gente, eu amo danoninho verde É verde muito, muito, muito clarinho É É tipo torta de limão Aquele verde por cima da calda É um clarinho É um verde clarinho Tipo verde bebê Parece que eu tô comendo maçã Hum Hum A gente trouxe o sabor É maçã verde É aqui O meu é morango, né, gente? Tá bom Nossa, como eu amo danoninho, sério Ó, a gente acabou Esse aqui é mais gostoso, né, Manu? Esse? Esse aqui é um pequenininho Não Não Eu tô comendo maçã verde Maçã verde Pessoal, agora eu e a mim estamos aqui Separando o Matarom pra gente almoçar Isso mesmo, pessoal Gente, olha o que é bom de verde Olha o pouquinho de rosa Tem mais verde do que rosa, gente Olha isso Pessoal, agora eu e a mim vamos almoçar Isso mesmo E eu vou almoçar arroz rosa e macarrão rosa Porque a minha cor é rosa E eu vou almoçar tudo verde, né, gente? Isso mesmo É macarrão verde e arroz verde E brócolis verde É lógico É tipo seria rosa Nossa, imagina Uma coisa que é rosa por dentro É pitaya É Na verdade sim Não, é branco Não, tem algumas que são rosa É? Tem Olha, eu nunca vi Mas é muito difícil de achar, então Achei que era rosa só por fora Tem uma de rosa por dentro Que legal Bacana, eu sabia Tá bom? Tá muito bom Muito gostoso, sério Dessas cores É tudo rosa, tipo O arroz é rosa e o macarrão é rosa Mas eu gostei mais do tom do macarrão Porque tipo assim É tipo um bebê, entendeu? O rosa é bebê E quantos para a gente beber? Ficou lá em cima Bora buscar Bora Voltamos aqui pessoal Com as bebidas Isso mesmo A minha bebida é rosa E é suco de goiaba com água E a minha é uma bebida verde Não sei o que que é O que tá dizendo aqui Que o sabor é sabor Uva verde Uva verde? Uhum Ah é mesmo É uva verde Nossa É muito bom Nossa, é sério É sério É muito bom Nossa Nossa, não pode cheirar não Eu posso sim Eu não vou estar comendo Eu não vou estar comendo Eu vou ter cheiro de água Muito bom É tipo uva Claro Sabor de goiaba verde E o que é morango É morango verde É De um coca corante Hummm Pessoal Eu e a Manu estamos fazendo um lanchinho Tipo um café da tarde Isso mesmo E estamos usando o bebê Pequenos heróis Ah gente Eu tô comendo maçã E olha É verde É um verde bem clarinho Mas é um verde É um verde E o meu é rosa E daí você bate branca Mas eu vou misturar Pra poder ficar tudo rosa Vamos ver se vai misturar Ah, tá misturando Tem alguém querendo Tem alguém querendo Um pedacinho de fruta Gente, a Maloca adora fruta Adora mesmo E Manu tá ali ligada na TV Né, dona Manu? Gente, eu amo TV Tem o próximo filme que eu queria ver Hummm Peguei Gente, a menina Come devagar A Margote Ela não gosta muito Tipo assim De qualquer fruta A Margote Ela gosta de tomate Eu acho que foi muito grande pra ela Ah, mas ela já acabou de comer Mentira, ela tá machigando ainda Não pode Mas tá conseguindo Coitadinha Ah, ela conseguiu Eu achei que ia ser ruim Mas é bom Tchau Pessoal, olha Agora estamos aqui na sorveteria Pra tomar um milkshake E nós vamos escolher o sabor Né, Manu? Isso O meu tem que ser verde E da minha rosa Isso mesmo Tem que ser de danoninha E tem de morango meu O da Manu, Nonu O meu tem pistache E tem laça verde Que eu acho que fica verde Eu acho que eu vou preferir de pistache Hummm Pessoal, eu e a Manu estamos aqui tomando os nossos milkshakes O meu rosa de danoninho E o meu verde de pistache E nós não estamos tomando na rua, né, Manu? Porque não está podendo Isso mesmo, gente Então nós estamos tomando no carro Já indo pra casa, né? Pra provar Vai, vai provar Esse milkshake rosa Hummm Até que não é bom Mas tipo assim, não é muito bom É Eu gosto muito de danoninho Mas é tipo Isso aqui é o milkshake de danoninho Não é o danoninho Então eu mais ou menos gostou Eu não gostei muito não Mas minha mãe ia gostar Eu gosto de pistache É Eu gosto não De danoninho A mamãe não gosta não, pessoal Gente, pelo menos Eu estou bebendo alguma coisa, né? É verdade Tomando o milkshake Um brinde, um brinde Hummm Tchim, tchim Pessoal Eu e a Manu estamos aqui Pra poder fazer a nossa pizza E a minha pizza vai ser rosa E a minha é verde, né, gente? E eu vou usar o meu molho Eu vou usar Que é bem rosa, né, pessoal? É o meu molho verde Isso mesmo Então bora lá Bora colocar Nossa, olha isso, pessoal Nossa, o meu é muito verde E o meu é muito rosa Agora eu vou espalhar Gente, olha isso, gente Olha, agora a gente espalha assim Ih, será que isso vai ficar bom, hein, pessoal? Eu não sei, pessoal Mas tem que ser rosa e verde, né? Tomara que seja rosa Não, hein, né? Tá achando que não Não fala esse nome É, pelo menos verde e rosa é, né? É verdade Agora se fosse nossa cor vermelha, entendeu? Ou minha cor ou a cor da Manu Eu ia dar pra ir mais fácil Tomate, tomate E minha cabeça É gostoso também, né, gente? É verdade Mas vamos experimentar coisas novas Isso mesmo, né? Olha, eu já estou aqui aqui, olha Eu também Então agora nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar mocharela Isso mesmo Mocharela é amarelo Só que nós vamos passar o molho por cima Ai, vai virar rosa É isso aí É, se bem que é, né? Porque a massa também era amarela E vocês pintaram ela É verdade, tá bem Olha, eu acho que eu vou colocar aqui Passando aqui, ó Tá ficando verdinha Depois eu vou colocando aqui em cima O meu já tava com muito, né, gente? Eu tô pegando um pouquinho dele Olha, olha aqui Não tá parecendo que tá verde, mas tá verde Olha aqui Tá rola Tá parecendo que tá verde, sim, tá? E o meu? Não sei se tá rosa Colocamos aqui o queijo rosa Verde, né? Existe E agora eu vou colocar peito de peru E presunto também E agora eu vou colocar isso aqui, gente, ó Que é verde Vai ver que tem um pouquinho aqui Isso E agora mais um O meu é bem rápido, né? O que é mais fatia de coisas, tá vendo? Outra aqui, ó Falta só mais um, gente, ó Agora é presunto Agora é a força O papai já deixou aberto pra você Tá, ó, a gente pega esse aqui Gente, eu vou ir picando Ah, mamãe, para de me fazer vontade Sério, não vou poder comer o seu lado da pizza O lado da Manu, né, pessoal? Porque ela depende Ó, vou botar, gente Eu vou ir picando esse pedaço Pra ficar mais bonitinho, né, gente? Vai ficar diferente De não ficar tudo fatia Um pedacinho aqui Um pedaço 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 aqui Olha, agora eu vou pegar mais uma E acho que a minha pizza já vai estar pronta, viu, pessoal? A minha também, né, gente? Hummm Olha aqui, ó Tchim! Ou talvez a minha não, né, gente? Talvez eu pego algumas outras coisinhas, né? Que isso, hein, Manu? Manu tocou muito pra minha idade agora, hein, pessoal? E a minha pizza está pronta Calma aí E é, né? Acabei a minha pizza, gente É isso Será que tem um moreno? Ah, é verdade Você pode usar, né? Ah, é verde? Ah, não é, amor? A minha felicidade, gente Cuidado, ó, ó Olha o meu espacinho aqui Tá bom Tá bom de orégano Hummm Ficou bom Hummm Ficou muito bom Então Bora levar pro forno Pra você comer Vai Tchim, tchim, peru Tchim, tchim Tchau Pessoal A pizza já ficou pronta Como vocês estão vendo, né, gente? E agora Só falta Eu e a Manu experimentar Por que, pessoal? A pizza não foi feita Com molho de tomate, né, Manu? É, foi feita com um creminho lá Ah, sei lá Isso mesmo Verde Isso mesmo Um molho verde, né? Molho verde e um molho rosa Tá Tantararã Não, tá tremendo Tantararã É sério, gente É bom Sabe, sabe, uma coisa? Não, tipo, endurece o molho Tipo, ficou o molho normal É verdade Mas é muito bom É sério É, tipo assim O meu aproveito É bom? Uhum E ao mesmo tempo É meio zoativo Porque o meu molho é um pouquinho doce Às vezes, gente, parece que eu comer tipo uma maionese Perada Tipo, sabe, verde? Uhum Hum É bom Eu não sei vocês Mas eu amo a bola da pizza Hum Pessoal, estamos aqui pra mostrar pra vocês O que nós compramos Da cor verde e da cor rosa Isso mesmo, gente, olha Bora mostrar isso primeiro? Bora Nós compramos Nós compramos Toca de banho, pessoal Porque nós estamos precisando Gente, olha que fofinha A minha é rosa E a da manuã Não é o tom de verde da blusa dela Porque esse tom é florescente Mas é verde É, é verde Olha aqui É tipo verde e água Isso mesmo Ai, meu Deus Deixa eu colocar isso Uhum Pra que vocês compraram isso? Aleatório Olha que bonitinho Olha o pano Olha, é muito fofinho, gente Olha, o da Nanu é de osso polar E o meu é de melancia Ai, o meu é mais bacinho que o da Manu É mesmo Mas eu gostei mais do mesmo Eu gostei muito do mesmo Tá, eu vou usar isso agora no vídeo Mentira, eu não vou poder usar Porque tem alguma coisa ali Que não deixa a gente usar isso Antes dessa coisa Bora mostrar isso aqui Toma Nós compramos essa embalagem Essa embalagem É um embalagem Desculpa Uma embalagem Então como é que é? É potinho de colocar o frasco de água Isso mesmo, gente Muito É um frasco Um frasco de viagem É um frasco de água Ou você pode colocar, sei lá Perfume, é só o frasco mesmo Que você pode colocar Olha que bonitinho No caso, eu vou colocar a Alpigil Olha Eu vou colocar a Alpigil também Aí eu posso ir assim Eu achei muito bonitinho Olha É bem útil Olha, tira isso aqui também Entendeu? Olha, gente Olha que lindo Parece assim, ó Gente, já acabou Já acabou Acabou Tá, tem também Isso aqui Escova de dente Essas escovas de dente Preta Com detalhe rosa E verde Que nós compramos E essa azul aqui, gente Vai ser da mamãe do rapaz Isso mesmo Uma do mamãe do rapaz Como vai ser isso? Eu não sei Vamos fazer alguma coisa Que vai aparecer da minha mãe E outra do meu pai Isso mesmo Mas a minha rosa A minha é verde, gente E agora A coisa mais legal Esconde, esconde, esconde Ai, tem espelho ali atrás Abaixo do aqui Ó Já Tcharam Máscara, pessoal A minha é de chá verde E a minha é de extrato de romã Gente, a minha é rosa E da Manu é verde E olha aqui, gente Olha que macio Dá pra saber que é macio E tem que deixar por 20 minutos Então vocês vão ter que aguardar Eu vou colocar aqui Já essa coisa Não, esse aqui tem que ser meu Por que? Esse aqui é verde E esse aqui é rosa Que é verde? O que? Esse é verde Tá bom, gente Isso aqui não é verde Mas é mais parecido com verde Isso aqui é rosa Eu consegui esse de olhinha Ela conseguiu porque eu der Ela 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 ficou brincando Com a marca Com a marca Com a marca E se estragou, gente E se estragou Aí perdeu a orelha? Perdeu a orelha Perdeu as boas Aí a outra arrancou Pra ficar igual Tinha medo de rasgar É a nossa primeira vez Colocando essas De encaixar no rosto, gente Sério Que dificuldade Então vocês vão acompanhar Não é, gente Olha que lugar do rosto Do olho Vai, vai, vai É assim a máscara? É assim, olha A máscara Olha que lugar do rosto O que é isso aqui? Vou colocar Me ajuda Me ajuda Calma Consegui Deixa eu ligar Tá, mas vamos colocar Conseguiu? Olha a live Como é que tem? Tira, vai ser um porquinho De rosa Tá, conta Ai, o que que tá Tô fazendo Ai, olha Gente, olha A mulher não tá Pra colocar uma máscara Não, pessoal Olha aqui Aí tem que encaixar Aqui no narizinho Tá vendo? Aí arruma aqui E a boquinha Fica aqui Tá vendo? Olha Tá, agora Esperar 20 minutos Pra isso poder Ficar bem bonito De nosso coxinho Fazer feito Pessoal Agora eu e a Manu Vamos escovar os dentes E depois nós vamos dormir Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau